A ícone sueca entregou nesse seu quinto álbum do estúdio não só o equilíbrio quase que perfeito entre o sexual, o dançante e o confessional de sua música, como um dos registros pop mais bem produzidos de 2022, como é o caso do Dirt Femme da Tuvlu. Exímia e ousada letrista surgiu da solo na cena no começo da década passada com um electropop vibrante, que a garantiram não só smash hit habits, como também uma indicação ao Grammy para dar novo lançamento, sempre lançando singles inventivos que não perdiam a acessibilidade. Terminando em dois lançamentos sem muito sucesso comercial, mas respeitados por fãs de crítica, cá no seu quinto registro a vemos pela primeira vez como uma artista independente, livre para explorar da maneira que preferir a sua feminilidade. Em vez da lamentação de se estabelecer e ter filhos em suburb, é flertes pansexuais em Pineapple Slice, passando pelo relato de seus distúrbios alimentares quando jovem em Grapefruit, tudo por cima de produções bastante interessantes, umas bem energéticas e pulsantes, outras mais cruas que evocam tanto a folk music e as baladas, com destaque na sua intensa performance em True Romance que chega a arrepiar. Sem falar das boas aparições como a do Channel Trazing Attention Whore e na produção do S.G. Lewis para as pistas de Call on Me. Logo, não há como negar que é...